Salve o povo de Deus, com a santa paz do nosso Senhor Jesus, motivo de alegria eu e você está mais uma vez na presença do Senhor, quem se encontra alegre nesta noite, adore e exalte e glorifica que este Deus se faz presente sobre este lugar, sem sombra de dúvida meus irmãos, o Deus que nós servimos está diante deste lugar, não fique você calado, adore e exalte e glorifica que este Deus se faz presente sobre este lugar, meus irmãos eu quero aqui deixar aqui alguns versículos aqui a qual o Senhor tem colocado sobre meu coração, a onde está em Mateus 24, somente o versículo 37, 38 e 39 e a palavra do Senhor ela vem dizer assim para nós nesta noite, e como foi nos dias de Noé, e assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como os dias anteriores do dilúvio, comia, bebia e casavam e dava em casamento, até que dia que entrou na arca, e então perceberam que veio o dilúvio, e levou todos assim, e assim será também a vinda do Filho do Homem, amém meus irmãos? irmãos, eu não sei de que maneira você tem se achegado diante deste lugar, eu não sei como é que foi o teu dia, mas entendo uma coisa aqui meus irmãos, a história vem dizer que Noé, meus irmãos ali, quando Deus chama Noé para reconstruir aquela arca, o que me chama atenção sobre esta palavra, sobre esta história, que Noé, ele vinha pregando a palavra para o Senhor, aproximadamente há 120 anos, meus irmãos, 120 anos não são 120 dias, e aproximadamente meus irmãos, era um povo obstinado, que não queria saber de escutar Noé, era somente falando, para o povo se arrepender, porque naquele tempo, meus irmãos e minhas irmãs o Noé, meus irmãos ali, ele pregando a palavra para o povo, e o povo não dava crédito mas o que é que você quer dizer nesta noite, missionário Abraão, eu trago para os dias de hoje, muitos meus irmãos estão andando em casamento, muitos estão andando em prostituição muitos meus irmãos não estão acreditando na palavra do Senhor, muitos hoje estão pregando a verdade, e muitas das vezes meus irmãos não damos crédito, mas bem aquele povo eles não sabia, meus irmãos, que ali vinha vindo um dilúvio, e este dilúvio que chama atenção, que era 40 dias e 40 noites, para um povo, meus irmãos obstinado, que não queria saber de ali, meus irmãos, ouvir a voz do Senhor, quem sabe você entrou aqui diante deste lugar, quem sabe você aqui está achando que você está pregando para o seu vizinho, ou da direito, ou para um da tua família, e você está achando que é pouco, mas Noé não, Noé ele pregou a tempo e fora de tempo, Noé ele pregou não foi a 120 dias, Noé ele pregou 120 anos, para não ganhar nenhum, mas somente a família dele, quem sabe você deixou de pregar para dos seus familiares, mas quem sabe nesta noite aqui, o mesmo Deus que não desistiu também de Noé, ele também não vai desistir de você, mas você entrou aqui diante deste lugar, achando que é melhor do que ninguém, mas não, Noé ele pregou a tempo, e ele pregou a fora de tempo também, a um povo a qual estava vivenciando, que não dava crédito a palavra do Senhor, mas bem ele sabia, que aquele dilúvio a qual estava acontecendo, era a ira do Senhor, toma cuidado nesta noite, toma cuidado nesta noite, que a ira do Senhor está estabelecida, sobre a minha vida, e sobre a tua vida, a lábra é a canto, a lábra cai, Deus está diante deste lugar, é um alerta para mim, um alerta para você, nesta noite, quem sabe você nesta noite não está entendendo, que o Espírito Santo de Deus, está falando para a igreja do Senhor, Noé pregou aproximadamente, há 120 anos, quem sabe você está achando pouco, de pregar um dia, dois dias, para o teu familiar, quem sabe você está querendo falar, achando pouco, Noé pregou a tempo, e pregou a fora de tempo, 120 anos, e você está achando pouco, toma cuidado, que a ira do Senhor está estabelecida, sobre nós, meus irmãos, meus irmãos, Noé, Noé ali apregoando a palavra do Senhor, muitos olhavam para Noé e diziam que Noé estava ficando louco, louco somo eu e você de não ouvir a voz do Senhor, o que eu trago para os dias de hoje, pessoas, meus irmãos rebeldes, pessoas que olham assim e falam assim, quem é você, você falou certo quem era eu, mas Deus me levantou, Deus me escolheu, Deus me elegiu, Deus me tirou do lamassal do pecado, Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou da cocaína, Deus me tirou da cachaça, para me levantar para você dizer aqui hoje, nesta noite, se arrepende, se arrepende que a ira de Deus está estabelecida, quem sabe você está falando que Deus é amor, mas Deus também, Deus é consumidor, Deus, o mesmo Deus que Ele é amor, Ele também é fogo, mas que nesta noite eu e você, vemos fazer o Noé, meus irmãos, o que chama atenção sobre esta palavra, quem sabe você hoje que entrou diante deste lugar, quem sabe você está falando, eu não sei fazer a obra missionário Abraão, eu não sei falar, eu não sei falar da palavra de Deus, irmãos, mas você sabe fofocar, mas você sabe falar mal da vida de outro, você sabe você sabe com a sua língua grande, você sabe falar do mal do vizinho da direita ou do teu irmão, mas quem diz que você é para pregar, não sabe pregar, meu irmão, missionário somos nós todos, muitas das vezes meus irmãos, deixamos de pregar a palavra, para olhar a roupa que o irmão está passando, muitas das vezes meus irmãos, deixamos de pregar a palavra do Senhor e falando, pastores que estão aqui a minha retaguarda, e dizendo que não sabe pregar, mas sabe mal dizer da vida do irmão, sabe mal dizer da vida da irmã, sabe falar seja intrigueiro, seja fofoqueiro, mas Deus me trouxe eu aqui nesta noite para te dizer, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, porque a ilha de Deus está estabelecida sobre a tua vida, a lábra é a canto, a lábra é a canto, Deus está aqui diante deste lugar nesta noite, a obra que Ele tem para realizar sobre a tua vida é grande, e Ele manda eu te dizer nesta noite, entra no meu querer, entra na minha vontade, e entra na minha posição, que a mesma maneira que Deus tem obra, o diabo também tem obra sobre a sua vida, mas o diabo Ele tem para destruição, mas Deus tem para a vitória, amém meus irmãos, fica com este conselho, e agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus missionário, eu quero glorificar a Deus pela vida deste grande homem de Deus, e também grande amigo, você que está aqui quem sabe, não conhece a de resplandecer, e também você que nos acompanha, amigos e irmãos em Cristo e internauta, que estará aqui acompanhando este culto, o andamento deste evento, Silma Demos de Iguaçu, é bem verdade que este homem tem uma grande participação de tudo o que ocorre acerca desta igreja, missionário Abraão é fundador desta igreja, você pode aplaudir ao Senhor Jesus para ver este homem de Deus? É um homem que bravamente tem batalhado, tem lutado em favor e benefício da obra de Deus, é bem verdade que enquanto nós iniciamos essa obra, a qual o Senhor colocou no nosso coração, estava eu, Abraão, José Carlos, meu irmão, estavam cinco pessoas, né, orando, buscando ao Senhor, e temos visto dessas cinco pessoas, né, Deus trazer mais cinco, Deus trazer mais cinco, trouxe cinquenta, praticamente está trazendo cem, mais de cem, e sabemos que a salva não vai, vai parar, ela vai continuar crescendo, 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 porque uma coisa é certa, irmão, uma coisa é certa, antes de uma árvore, essa árvore primeira é semente, não, não te preocupe, fica tranquilo, quem sabe alguns pequenos sinais de Deus, tem surgido na sua vida e você ignorado, você tem ignorado, foi através de um pequeno sinal, irmãos, de um tamanho da mão do homem, que vem uma grande chuva, um grande tempo de abundância sobre a terra, sobre o povo de Israel, então fique tranquilo, fique tranquilo, porque Deus tem as suas maneiras de fazer a sua boa e perfeita e agradar a vontade, então só continua adorando, só continua glorificando, e mais uma vez mais, aplaude ao Senhor Jesus, Deus abençoe, missionário Abraão, glórias a Deus, o grupo unificado estará adorando ao Senhor Jesus.